Música Onda Oeste Dicas, entretenimento O empoderamento feminino Entrevistas e bate-papo Começa agora o programa Mulheres Programa Mulheres Oferecimento Kelma Costa Fonoaudióloga Telefone 379 9965 1294 Olá, muito bom dia Bom dia pra você que está aí do outro lado Do rádio em sintonia Através da nossa frequência 100,3 e bom dia pra você Que me acompanha pelo player em nosso Site, pelo nosso aplicativo E por meio dos nossos parceiros Na TV, sejam bem-vindas Mulheres, está no ar O programa Mulheres Este sábado Hoje é 5 de agosto E eu fico feliz de estar aqui Trazendo mais uma convidada Uma belíssima convidada Que vai enriquecer ainda mais O trabalho de toda a equipe Aqui da Onda Oeste E fazer com que você, mulher Tenha aí suas dúvidas esclarecidas Hum, e talvez até motivação Pra você seguir a carreira dela Porque esse é o intuito do programa Mulheres É um programa feito por mulheres Com mulheres e para mulheres Pra você que está aí naquela fase Simone, estou pensando em me reinventar Estou me redescobrindo Aí entra o programa Mulheres na sua vida Pra te motivar a dar o próximo passo Deixa eu dar as boas-vindas Pra minha convidada Agora na cidade de Carinho 16 graus E ela está aqui Pra aquecer o nosso coração Com essa luz Com esse sorriso Bom dia Tatiana Almada Seja bem-vinda Bom dia Simone Bom dia a todos os rádio ouvintes Da 100,3 FM É uma alegria estar aqui Nesse programa Dedicado às mulheres Como advogada Na qual fui convidada Aí nos próximos dias Comemorando o dia do advogado Isso mesmo gente A Tati já falou E o intuito do nosso convite A ela realmente foi Em comemoração aí Ao dia nacional do advogado Que ocorre no dia No próximo dia 11 Dia agosto E só pra gente aí Sanar né As dúvidas das mulheres Que estão nos ouvindo Por que do dia 11 de agosto O dia do advogado Também conhecido como dia Do pendura É comemorado no dia 11 de agosto Por um motivo Muito significativo Em 1824 Foi promulgada A primeira Constituição Federal do Brasil Neste período Conta a história Que Dom Pedro I Imperador da época Implantou O primeiro curso De direito Aqui em nosso país Muito bom né Informação Nunca é demais E a minha convidada Que já mostrou aqui Esse lindo sorriso Pra vocês né Aliás a nossa convidada É ela A Tatiana Almada Nós escolhemos A Tatiana Almada Advogada Pra trazer um pouquinho mais Pra falar um pouquinho mais Sobre a carreira dela E pra quem não conhece né Essa mulher Forte Determinada A gente tá aqui também Pra levar Mais motivação Mais alegria Pra você Que tá aí Ai tô pensando em cursar direito Eu vou ouvir o que a Tati Tem pra falar pra mim Que com toda certeza Você vai se sentir Mais motivada a seguir Pra quem já quer anotar Aí o contato da Tati É o 379-9964-3245 E gente O programa Mulheres Está no ar Nesta linda e abençoada Manhã de sábado Um oferecimento aí Da nossa querida Kelma Costa Se você está procurando Um aparelho auditivo Mas não sabe onde encontrar Procure a profissional Kelma Costa Que atende na clínica São Rafael Existem exames audiológicos Com os melhores equipamentos Do mercado E a Kelma oferece pra você A melhor tecnologia Em aparelhos auditivos Aparelhos Rissald Com dois anos de garantia E assistência permanente Então faça seu orçamento Sem compromisso Através do WhatsApp Que eu vou te passar agora Da Kelma Costa 379-9965-1294 Um abraço pra você Kelma Fonodióloga Ela está lá na Praça Guia Lopes 248 Na clínica São Rafael Patrocinando o programa Mulheres Bom E já vamos começar aqui O nosso programa Já trazendo a Tatiana Almada Pra dentro desse universo do rádio E nós ao mesmo tempo Em que vamos pra dentro do universo Esse universo amplo Lindo Mas assim Muito curioso Que é o universo do direito Né Tati? Por que existe Uma data especial Para o dia do advogado? Então Pensando nisso Eu vejo Que é um profissional Muito importante E vem todo Honrar esse profissional Que atua E reconhecer Esse profissional Que atua Na defesa Dos direitos E interesses Dos cidadãos Isso é muito especial É uma profissão Muito digna Então Vem toda Essa homenagem Essa comemoração Que vem aí Por trás Como você disse Dessa Criação Das duas primeiras Faculdades de direito No Brasil Então tem todo Um significado Por trás disso Que maravilha Né? E o que essa data Representa Para a profissão Tati? Um reconhecimento Simone Um reconhecimento Por ser um profissional Que está sempre ali Atento Né? Na questão Da justiça E de todos os meios Ele é um meio Indispensável A justiça Isso é Isso é Muito digno Então Eu vejo assim Com muito amor Esse reconhecimento E comemorar um dia Do advogado E vocês aqui Na Cidade Carim Vocês advogados Vocês têm algum momento Entre vocês Para vocês Comemorarem juntos Essa data especial Diga assim Aquele momento Que se tornou oficial Sim É um momento oficial Ele é comemorado Nós né? Aqui em Piuí Fazemos parte aí Da Da UAB Do Estado de Minas Gerais É comemorado Em todo o Brasil E A UAB de Minas Ela faz diversas atividades Durante todo o mês De agosto É desenvolvido Muitas atividades Para os advogados Inclusive no próximo dia 11 Tem um baile Dos advogados Em Belo Horizonte E você vai? Nós todos somos convidados A participar Já participei desse baile Esse ano Infelizmente não vou poder comparecer Mas aqui em Piuí Em todas as subsessões Assim A UAB disponibiliza Essa comemoração Para os advogados Ah que bacana Que maravilha Muito bem Esse é o programa Mulheres E aqui comigo a advogada Tatiana Almada Ela trazendo um pouco mais Sobre essa linda profissão Que ela escolheu Ou que a escolheu Nós vamos saber ao longo do programa né? E se você tiver alguma dúvida Pode enviar para nós Pelo 379-9866-1003 né? Ao longo da semana Nós repassamos essas perguntas Para as nossas convidadas Elas nos respondem E nós encaminhamos para você Tá bom? Então para você que tem alguma pergunta Para a Tatiana Almada Pode enviar para o nosso WhatsApp 379-9866-1003 Tatiana Entre tantas opções O que a motivou a escolher A carreira de advogada? Simone A justiça Sempre foi um valor Muito importante na minha vida Tem um peso muito grande para mim E como eu disse O advogado Ele é um dos pilares da justiça E não tem como A gente negar que É uma É uma Uma profissão de muito valor E assim Eu escolhi para mim Através do meu trabalho Cumprir a minha missão aqui Sabe? Isso tem um peso muito grande E enxerguei essa profissão O advogado Nessa questão forte que tem dentro de mim Que tem tudo a ver comigo Quantos anos de advogada? Eu me formei no ano de 2000 2000 A 23 Dependendo do mês Talvez 24 anos Sim E você levou essa Você comunicou Você é muito família Todos nós a conhecemos E sabemos que vocês são muito Muito próximos A sua família A gente admira E eu particularmente Gosto muito Você levou isso para a sua família? Você teve apoio de todos? Ou alguns falaram Nossa Direito? Por quê? Como que foi? Muito bacana Eu sou a neta materna A primeira primogênita Então sempre tive aquele espírito de liderança Entre os primos Em família E Dentro disso Todos gostaram da minha escolha Em família Tanto dos pais Quanto dos irmãos Quanto dos primos Que nós sempre fomos muito unidos Então isso trouxe um aconchego muito grande Uma admiração de todos Por esse lado Foi muito bacana Foi muito bacana Realmente Eu Eu Pude enxergar também Desse lado da família Esse senso de justiça Que sempre tem presente em mim Desde Que é uma preocupação sua Sim E deixa eu te perguntar Você já escolheu o direito Pensando em advogar? Ou não? Sim Em algum momento Você nunca Você nunca teve dúvidas? Sim Nunca tive dúvidas Foi muito forte A escolha certeira A gente sempre escutava Você nunca quis ser juíza Promotora Essa semana mesmo Não Sempre quis ser advogada Advogada Executa muito bem Essa profissão Agora Conte pra nós Quais aspectos Atraíram você Pra essa área Tão importante Tatiana Almada Nossa É um É um leque Muito grande Com relação Aos aspectos Mesmos De atração E Dentro do direito Ao longo Dos estudos E Você se descobre E se redescobre Ali Então Você consegue Trazer Muita dignidade Assim Em todos os aspectos Que o direito Propicia Pra todos E É de muito valor Então Te traz Assim Muita alegria Muita segurança E aquela questão Do dever Cumprido Mesmo Maravilha Muito bem Programa Mulheres No Ar Pra você E hoje A nossa convidada Tatiana Almada Advogada Previdenciária O programa Mulheres Está no ar No oferecimento Da Kelma Costa Fonoaudióloga Se você precisar Fazer seu orçamento Sem compromisso Viu gente Chama no WhatsApp 379 99 65 12 94 Um abraço Pra você Minha querida Kelma Sucesso E olha Lembrando Que lá você encontra Aparelhos Rissald Com dois anos De garantia Bom Agora nós vamos Para um rápido intervalo E daqui a pouquinho Eu volto Com o programa Mulheres Olá Muito bom dia Pra todas vocês Que estão aí Ouvindo Vendo Acompanhando O nosso programa Mulheres Deste sábado Hoje é 5 de agosto Muito obrigada Pela audiência E pela preferência E não esqueçam Viu Qualquer dúvida Se você quiser Enviar a sua pergunta Para a advogada Tatiana Almada Alguma curiosidade Sobre a carreira dela É só enviar pra nós Que nós encaminharemos Pra ela durante a semana Ela responde E nós repassamos Aí a resposta Para vocês Mulheres 37998661003 E olha Seguindo aqui Com o nosso programa Mulheres Deixa eu mandar um abraço Pra nossa querida Kelma Costa Lembrando que o programa Mulheres Ele tem um oferecimento Da Kelma Costa Você Que está buscando Um aparelho auditivo Para melhorar A sua qualidade De vida Preste atenção Com a Kelma Costa Fonoaudióloga Na Clínica São Rafael Você encontra Os melhores Aparelhos auditivos Nossa equipe É formada Por profissionais Especializados Que estarão Sempre prontos Para te atender Nossos exames 248 Esteve aqui No programa Mulheres Muito bacana Obrigada pela parceria Bom E a nossa convidada De hoje É a nossa querida Tatiana Almada Advogada Previdenciária Anote o contato Tati 379-9964-3244-3245 De volta Com o programa Mulheres Novamente Um prazer recebê-la E muito obrigada Por ter dito sim Ao nosso convite Viu? A Onda Oeste Se sente honrada Em recebê-la Nesse programa Nessa manhã abençoada E como Deus é bom Né Tati? O tempo todo Todos os dias Nos proporcionando Eu falo que quando nós Abrimos os nossos olhos É Deus mostrando pra gente Olha Tô te dando mais uma chance Vem Que eu tô aqui Te dando o suporte Que você precisa E o programa Mulheres Tem esse intuito Ajudar mulheres Alucidar dúvidas E motivar ainda mais Essas mulheres A seguirem alguma carreira Estão na dúvida A gente traz uma convidada E a mulher Opa Achei Achei o que eu queria Agora Continue falando pra nós Sobre essa carreira maravilhosa E que te enche de orgulho Né A gente vê Brilho em seus olhos Quando você fala De você Da sua atuação O que levou você A direcionar a sua carreira Para a área previdenciária Eu Nos bastidores Eu comentei com a Tati Né Perguntei Né E você até já Já me sanou Algumas dúvidas E é uma área Muito rica também Né Muito requisitada Sim É Como eu te disse Os clientes Me escolheram Engraçado isso Né Muito Muito E no dia a dia Da profissão Eu percebi Essa afinidade Com o direito Previdenciário Que é uma área Do direito Que atua Para trazer Para aquele cidadão O benefício Que ele procura Né Seja ali Uma aposentadoria Um benefício Por incapacidade Uma pensão Por morte Um loas E Hoje Né Depois da reforma Previdenciária De 2019 Nós temos Tão falado Planejamento Previdenciário Que é um serviço Que está sendo Muito procurado Por nós advogados Que atuam nessa área Sim Foi muito bom Você falar sobre isso Tem muitas mulheres Nos ouvindo Nos assistindo E de repente Elas não saibam Quais serviços O advogado Previdenciário Oferece No caso Você Então Nós temos aí Um leque Grande de serviços Dentro do Previdenciário Junto ao INSS Que são os benefícios Por incapacidade De aposentadoria Os benefícios Do loas Pensão Por morte E essa questão Da reforma Que veio trazer O planejamento Previdenciário Traz muita A presença Do advogado Para que ele Analise O seu caso E te traga O melhor benefício Nós temos aí Que analisar A situação Do cliente Antes E pós reforma Então aí Existe aí Um novo olhar Para o direito Previdenciário Isso é muito Isso é muito sério É muito importante Você colocar Eu mesma Já me deparei Com mulheres Querendo sanar Dúvidas Sobre a sua Aposentadoria Consultando ali Na internet De forma muito Amadora E através Daquelas informações Elas entram Em total desespero Porque é documentação Que elas não têm Acesso E tudo mais Então Aí a importância De se consultar Uma advogada Competente Assim como você Tem tantos profissionais Maravilhosos Então nós precisamos Deixar esse alerta Porque hoje No universo digital Está tudo muito simples Um clique ali Você tem todas as respostas Mas não é bem assim Uma informação Mal interpretada Por essa mulher Que está buscando Orientações Sobre a aposentadoria Pode gerar problemas Para ela Com certeza Ótimo Muito bom Que tipo de serviço Você presta Além desses Simone Eu também trabalho Nessa Nessa parte Direito de família Que também Tem muito a ver Comigo Essa parte Inventários Alvaraz Essa parte Do direito cível Que o previdenciário Faz parte É a área Que eu mais Me identifiquei Então dentro Do direito Cível Em todas as áreas De atuação Eu atuo Tatiana Você é uma advogada Com muita representatividade Aqui na sociedade Todos conhecem A Tatiana Almada É uma mulher Rica De luz De energia E a gente A gente tem Quem te conhece Você não passa Eu falo que você não passa Despercebida na vida De ninguém Você sempre deixa Uma marca De uma personalidade Uma mulher Determinada Muito forte E com muita luz E eu imagino Você como mulher Que você já enfrentou Dificuldades Desafios Ao longo da sua carreira Como todas Mulheres enfrentam Mas eu gostaria Que você nos contasse Quais desafios As mulheres Enfrentam Hoje Na advocacia Simone O cenário jurídico Hoje Ele está em constante Ele está em constante Evolução Em constante Aprendizado Eu digo assim E nós precisamos De estar sempre Antenadas Então esse Para mim Hoje É o maior desafio Mudanças Cotidianas E a todo momento Então estar bem informada Hoje É um desafio Nós sabemos Que o conhecimento É tudo Mas essa informação Estar atualizada Para mim É o desafio Maior Até porque A mulher Tem jornada Dupla Tripla Mas eu vejo Com muitos Bons olhos Isso Num todo Porque Para mim A mulher Ela tem um domínio Muito grande É com muita maestria Que ela consegue Desenvolver Tudo isso Em todos Esses aspectos Que eu disse Mas para mim Para mim É Essa questão De estar atualizada E antenada Mesmo Com todas Essas mudanças Porque Surgimento De novas leis E adequar Aquele caso Ali Do seu cliente A tantas mudanças Que vai mesmo Impactar No processo Caminhando Ali É desafiador Eu imagino Porque o direito Quando a gente fala São cinco anos De faculdade E tudo mais Mas ele não se resume Somente aos dez períodos Vai muito mais além Tanto é que a gente Quando entra numa sala De uma advogada De uma advogada A gente se depara Com inúmeros Dezenas Centenas de livros E a todo momento Vocês se reconhecem Porque a atualização É frequente É constante E os estudos também Eles não podem parar Não podem parar É dinâmico É dinâmico E eu fico assim Me perguntando Porque você Há 23, 24 anos Atrás Você não Teve ali A assessoria Digamos assim Da tecnologia Para os seus estudos E a tecnologia Ela entrou na sua vida Depois E assim como todos nós Nós recebemos a tecnologia De início Com um pouco De choque E depois Você pega essa tecnologia E faz dela Uma ferramenta Maravilhosa De trabalho Que te auxilia E que conduz Ainda mais O seu trabalho Foi assim com você também Você fez amizade fácil Com a tecnologia Foi desafiador Outra geração Eu estou aí Com os meus 48 anos Mas nós temos filhos Que estão aí E tem um domínio Muito grande Com essa parte Amigas mais novas Então todo esse universo Nos ajuda Nesse desafio Sim E para os advogados Assim Muito desafiador Porque nós entramos No mundo digital Assim Nós tivemos que Inovar a advocacia Mesmo E foi um desafio É um desafio Muito grande Para todos nós E como foi Para você Especificamente Na pandemia De covid-19 Dar assistência Atender seus clientes Que não podia Não podia parar Há situações Que não podem parar Eu imagino Que para você também Você estava ali Com alguma situação Que ela não Você não vai citar Qual é Mas que ela não podia parar E como foi Para você Eu me lembro De acompanhar Alguns trechos De audiências Virtuais E as audiências Virtuais Elas Elas chegaram Para ficar Hoje Nós temos A opção De fazer Uma audiência Online Ou presencial Eu acredito Que 90% Dos advogados Que ali Do seu escritório Você consegue Não Gente A gente nunca Imaginaria que isso Pudesse acontecer Não mesmo Então Foi muito desafiador Essa parte Precisar de um técnico Inovar toda essa parte Tecnológica Do seu escritório Para você se adequar Naquela pandemia Puxa Fone de ouvido Microfone Câmeras Que bom Sair mesmo Da zona de conforto Totalmente É Importante A gente repensar mesmo Sobre a tecnologia Importância E a gente tem que ficar Atenta a atualização Olha Para fecharmos Esse bloco Eu vou deixar Para você aí E agora Tatiana Pensando nas pessoas Que estão procurando Um advogado O que elas devem Levar em consideração Para escolher Um bom advogado Uma boa Advogada Então Eu vejo A palavra Confiança Um fator Muito importante Na relação Do advogado Com o cliente Então A minha fala Que para essa Para essa Pergunta É A pessoa Pensar Procurar Um profissional Um advogado Que Esteja aqui Naquela área Que ela precisa Principalmente É Pesquisar Eu acho que faz Toda a diferença Você Fazer essa análise Marcar uma consulta Marcar uma consulta Conhecer aquele profissional Conhecer o advogado Porque ali Vai se estabelecer Uma relação De confiança E pode ser Bastante duradouro Às vezes o processo Ali Aquele caso Específico Para solução Do que ele precisa Seja na área administrativa Seja na área jurídica Então Estabelecer mesmo Essa sintonia Porque O advogado Ele vem para Agregar Para te ajudar A resolver O que você precisa Então Ele está ali Você tem que enxergar E estabelecer Essa confiança Para o advogado Para que Flua bem Tudo que é preciso E isso É possível É possível De ambas as partes É É de extrema relevância Importante mesmo Essa sua fala Confiança Eu quero agradecer aqui A sua confiança Você que acompanha O programa Mulheres Você que nos ouve Ao sábado Sabe que o horário É 8 horas Deixa eu acompanhar O programa Mulheres E hoje A nossa querida Tatiana Almada Advogada Aqui trazendo Um pouquinho Falando um pouco mais Sobre essa carreira dela Linda carreira Como advogada E trazendo também Para nós Que não entendemos tanto Leigos Um pouquinho Sobre o universo do direito Daqui a pouquinho No programa Mulheres Mais Eu volto já já Olá Bom dia Obrigada pela sua audiência Querida É dia de viver É dia de aprender É dia da gente conhecer E olha Dia 11 de agosto É comemora-se O dia do advogado E por isso A escolha da Onda Oeste Multiplataforma Em convidar a advogada Previdenciária Tatiana Almada Para fazer parte Do nosso programa Nesta linda E abençoada Manhã de sábado Lembrando que o programa Mulheres Tem o oferecimento Da Kelma Fonoaudióloga Está procurando Um aparelho auditivos Mas não sabe Onde encontrar Procure a profissional Kelma Costa Que atende na Clínica São Rafael Temos exames audiológicos Com os melhores equipamentos Do mercado E oferecemos para você A melhor tecnologia Em aparelhos auditivos Aparelhos Resound Com dois anos De garantia E também assistência permanente Isso é muito importante Né gente Faça seu orçamento Sem compromisso Pelo WhatsApp 37 999 65 12 94 Ou Venha nos visitar Na Praça Guia Lopes 248 Atendemos Piuí E região Você vai ser atendida Você vai ser atendida Por um profissional Muito competente Então Leve O seu ente querido Que está enfrentando Algum problema Auditivo Agora mesmo Fale lá com a Kelma Costa Ai qualidade de vida É tudo né Kelma um abraço Para você Obrigada pela confiança Em nosso trabalho Bom Seguindo com o programa Mulheres de hoje Com a nossa querida Convidada Tatiana Almada E a Tatiana Ela já se envolveu Em vários projetos Sociais Ações Sociais Aqui Na nossa sociedade Tati Para os íntimos Já vimos atuar Frente a projetos Sociais Aqui na cidade De Piuí Como na presidência Do Rotary E também Da Apromip Fazendo aí Um belíssimo trabalho Você acredita Que existe Alguma conexão Entre a sua Profissão E as atividades De voluntariado Simone Com certeza Eu acredito Que nós precisamos De colocar os nossos talentos A serviço da comunidade E é grandioso isso Eu vejo Que as pessoas Elas precisam Tomar consciência Da responsabilidade social Que cada um Precisa desenvolver aqui E é uma missão De vida Para mim Colocar o meu trabalho A frente disso O Rotary É uma organização Mundial Maravilhosa Estou aí Faço parte Do quadro Associativo Do Rotary De Piuí E Apromip Também Na minha vida Após passar a presidência Agora também trabalho Continuo trabalhando Na diretoria Como conselheira fiscal Então Fica aí Os talentos A serviço da comunidade Através do nosso trabalho É muito digno Parabéns E mesmo Já tendo se desligado Como presidente Você continua Atuando Nas duas instituições Acompanhando Auxiliando E dando O suporte que precisa O suporte necessário Que bacana E fala com brilho nos olhos Isso é maravilhoso Tatiana Conte para nós Mulheres Quais são as vantagens Em escolhermos Uma mulher Para ser a nossa Advogada Eu sou suspeita Para falar sobre isso Queremos ouvi-la Justamente por isso Suspeita Mulher Advogada E Atualmente Ando trabalhando Com muitas advogadas E vejo uma diferença Enorme disso Estou muito feliz Estou muito feliz Nas parcerias Que ando desenvolvendo Aqui na região Com advogadas Nos congressos Nos estudos E isso fez toda a diferença Para mim Nesse sentido Vem aí muitas novidades Para nós Nessa advocacia De mulheres Mas Voltando a sua pergunta Eu Eu vejo a mulher Ela tem um olhar Peculiar Dela Um olhar íntimo E Muito detalhista E para mim Faz toda a diferença Na advocacia em si Esse detalhe Eu já pude Vê-lo Nos processos Nos casos E daquele detalhe Conseguir Aquele benefício Para o cliente Conseguir a melhor solução Então Exatamente Por você ser Mulher Especial O olhar Atento da mulher O olhar Ela tem um olhar Singular E a gente protege A gente tem aquela Questão da proteção A gente quer cuidar E a gente quer Pegar E realmente A gente tem É nosso É enchido E aí a vantagem De você escolher Uma mulher Como advogada É, tem sempre Um carinho a mais Que delícia Muito bom Já vou passar aqui O contato da Tati Para você Que quer anotar aí 379-9964-3245 Como ela disse Em breve Novidades aí Sobre a carreira dela Sobre a vida dela Quem sabe ela venha Nos visitar E contar Um pouquinho Para a gente Tati Eu fico imaginando Aqui ouvindo Vendo você E me perguntando Gente 24 anos De carreira Ao longo Desses 24 anos Alguma situação Peculiar Algum caso Peculiar Que você queira E possa dividir Conosco Existe aí O sigilo Profissional Claro Mas a última Pergunta Me remeteu A um caso Aqui Que me lembrei Agora Na minha gravidez Minha primeira filha Esther Primogênita Eu estava Viajando muito A trabalho Trazendo Muitos benefícios Na área rural Aqui na região E eu me lembro De um casal Que eles iriam Completar a idade E eu estaria Naquele período Pós Daquela licença Maternidade Como eu viajaria Para trabalhar Para desenvolver Esse benefício E sempre fui Muito preocupada Data de nascimento Do cliente Completou a idade E não querer perder Nem um dia Ali Da aposentadoria E Como eu já estava Com aquela afinidade Mesmo Nos processos Previdenciários E olha A relação A importância Do advogado Da confiança Eu conversei Com o chefe Da agência Da previdência Daquela cidade E expliquei Falei Olha Eu com aquele barrigão O meu cliente A minha cliente Vai completar a idade E eu não vou poder Vim aqui Para mim E trabalhar No caso dele Hoje O estere estava a caminho O estere estava a caminho E naquela época A aposentadoria Por idade rural O cliente Ele precisava De passar Para uma entrevista Então Olha o que aconteceu Com aquele Eu falo Com aquele olhar Atento Da mulher Que a mulher tem Você é preocupada É Eu conversei Com o chefe Da previdência E mostrei Aquela situação E Com todos Os argumentos Ele fez A entrevista Do meu cliente Antes da data Do aniversário Eu levei Toda a documentação E ele fez O protocolo Na data Em que eu não estava Então Meu cliente Não perdeu Nem um dia Da aposentadoria Dele E eu fiquei Muito feliz Com aquela Com aquela relação De confiança Com relação ao cliente E com relação ali Da minha atuação De trabalho Confiança Respeito A confiança Externa Nasceu Linda Perfeita E o seu cliente Ele não deixou De ser atendido Ele não deixou De ser atendido Então Maravilha Essa É muito bacana Eu assim Me recordo disso Assim com muito amor Cuidei de mim Cuidei do cliente E aquilo trouxe Toda uma alegria Todo um amor Mas a questão Da confiança Aquele chefe Da previdência Se sentiu ali Emocionada Com a minha situação E com a preocupação Eu sempre tive Uma preocupação Muito De atender o cliente Com tudo Que ele precisa De trazer ali O melhor Para ele Sempre com cuidado Tem prazos E faz tanta diferença Toda a diferença E até para ele Se sentir confortável Estou nas mãos Da profissional certa A Esther sabe Dessa história? Acho que nunca contei Então ela está sabendo Agora Porque com certeza A Esther está Nos assistindo Né Esther? Um beijo pra você Um beijo pro Lucas Pra todos aí Olha gente Programa Mulheres Nessa manhã De sábado Aqui Nossa convidada Tatiana Almada Advogada previdenciária Ela nos trouxe Tanto Foi um programa Tão rico E pra finalizar É lógico Pra você mulher Que está nos acompanhando Eu não deixaria Jamais de pensar Em você Tatiana Qual mensagem Você poderia deixar Para as mulheres Que estão nos acompanhando E que desejam Iniciar uma carreira Na advocacia Olha Simone Eu vejo Três principais Quesitos A imagem pessoal Postura ativa E pontualidade Pra mim A primeira Imagem pessoal A mais importante É realmente Esse primeiro impacto É o que fica É o que fica Com relação ao cliente Como você vai visitá-lo Como você se veste Como você se porta É a entrada Sim Daquela Daquele caso É o que vai ficar E existe todo um glamour Por trás Dessa profissão Do advogado Então é preciso Isso Pra mim É o principal A imagem pessoal Já na postura ativa Eu vejo Você realmente Ter um equilíbrio Ali Diante dos conflitos Que vão aparecer Diante das soluções Dos problemas Que você tem que trazer E ali envolve Questões emocionais Então Ter essa postura Diante do seu cliente Diante de todo esse Mundo jurídico Ali Que você precisa Atravessar No decorrer De todas as situações Você se envolve Muito Você se envolve Com aquilo ali Pra você realmente Solucionar A procura Em que você foi procurada Você precisa De trazer a solução Então você Precisa de ter Essa postura ativa Estar em movimento Com tudo que for acontecer Ao longo do caminho Estar ali Ativo Ter uma postura Porque Vai fazer a diferença Estou aqui citando As principais coisas Com certeza Com certeza E não deixa de ser A menor delas Mas a questão Da pontualidade Um respeito Um respeito Ao seu cliente Em qualquer setor Nós temos aí Os prazos fatais Que o advogado Precisa de cumprir Mas mesmo assim Nós temos aí Agendamentos com os clientes Reuniões Audiências Então a pontualidade Ela vai fazer Toda a diferença Ali no seu trabalho No cuidado Da sua profissão Três 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 principais Assim que estão Pra quem procura Muito bacana Seguir o caminho Da advocacia Seguindo o caminho Da advocacia Que gracinha Gente Que delícia Muito bom Maravilha Bom Essa é Tatiana Almada Advogada previdenciária Você atende Piuí Atende toda a região Né Tati Eu vejo que você Que você não para Ativa Toda a região E agora nessa área digital Muito bacana Território nacional Nacional Atendendo clientes De todo o Brasil Que bacana Muito legal isso Olha e nós Da Ondoeste Só te desejamos Mais e mais sucessos Na sua vida pessoal E na sua vida profissional Muito obrigada Por você ter contribuído Ainda mais Com o programa Mulheres Ter dividido um pouquinho Da sua vida Acho que nós falamos Mais da sua vida profissional Mas a todo momento Você colocando ali A Tatiana mulher A Tatiana mãe A Tatiana filha Obrigada por você Ter compartilhado Pela sua gentileza Em estar aqui conosco Eu que agradeço A oportunidade O convite E poder aqui Contribuir um pouquinho Falar um pouquinho Da vida em si Né? Dessa área profissional E gostaria De deixar um abraço Para todos os advogados Especialmente Para as mulheres Advogadas Que possam comemorar bastante No próximo dia 11 de agosto Isso mesmo Um abraço A todos vocês Parabéns à classe Bem E o programa Mulheres Está no ar Com oferecimento Da Kelma Costa Fonoaudióloga Você que está buscando Um aparelho auditivo Para melhorar A sua qualidade de vida Preste atenção Neste recado Com a Kelma Costa Fonoaudióloga Na Clínica São Rafael Você encontra Os melhores Aparelhos auditivos Nossa equipe É formada Por profissionais Especializados Que estarão sempre Prontos para te atender Nossos exames Audiológicos São realizados Com os mais modernos Equipamentos do mercado Garantindo uma avaliação Precisa Na sua audição Então Não perca tempo Faça seu orçamento Sem compromisso Agora mesmo Pelo WhatsApp 379-9965-1294 Ou se preferir Vá até a clínica Fica na Praça Guia Lopes Número 248 Atendendo a Piuí E toda a região Que é uma costa Fonoaudióloga Atende na Clínica São Rafael Em Piuí Um abraço Para você Kelma Bem E eu finalizo por aqui A apresentação Do programa Mulheres Deste sábado Agradecendo A sua audiência A sua companhia E espero muito Ter motivado Você mulher Não só a seguir A carreira de advocacia Mas sempre Que for buscar Uma profissional Da área Tomar todos os cuidados Que foram tão bem Detalhados aqui Pela advogada Tatiana Almada Desejando a todos Um excelente Abençoado dia Agradecida Claro Por esse trabalho Maravilhoso Que eu executo Aqui na Onda Oeste Multiplataforma Finalizo Agradecendo a todos vocês Até breve